Música Exatamente, polícia rodoviária fez mais uma apreensão de drogas aqui na região de Maringá. Segundo as informações, a droga estava sendo transportada em um ônibus de linha da aviação Garcia, que fazia a linha Guaíra, a cidade de Londrina. Foram quase 30 quilos de maconha que foram apreendidos. Um tipo de abordagem bastante executado por essa equipe e felizmente acabou com a prisão desse jovem de 24 anos, residente no estado de São Paulo. Contou uma história para a polícia rodoviária, que logicamente não acreditou e acabou sendo enquadrado por tráfico. Ele disse quanto ganharia para transportar esta mercadoria? Isso, disse que só estava a serviço do tráfico, né? Mas é uma história de fundo para poder amenizar o lado dele e na grande maioria das vezes as pessoas são os próprios traficantes. Uma outra informação, este indivíduo já esteve preso recentemente? Isso, respondeu o crime de furto, tem outras passagens e a polícia está investigando isso também. E portanto, se você está aí a fim de transportar droga, maconha aqui na nossa região, a polícia rodoviária, a Rotam, está atenta, está tirando de circulação traficantes que vêm agindo aqui na nossa região. As imagens é de Flávio Sonza, repórter Paulo César, da 4ª Companhia de Maringá, para o radar da notícia. As imagens é de Flávio Sonza, repórter Paulo César, da 4ª Companhia de Maringá, para o radar da notícia.